No teu produto é muito importante que você tenha a maior quantidade de informações possíveis pra que o cara já, se ele tiver alguma dúvida, ele já tira lá na própria descrição do produto a dúvida dele e não precisa ficar te chamando e às vezes ele desiste e aí ele vai procurar outro produto e aí no outro tem a resposta, ele acaba comprando, né? Então tenta deixar bem mastigadinho ali pra ele quando você tiver uma descrição ali do produto, né? E aí depois, beleza, o cara tirou as dúvidas, ele vai comprar, como que funciona? Se ele tá falando com você ali num a um, você vai mandar um link de pagamento pra ele que ele tá falando com você no direct ou no mensager ou no whatsapp, você vai mandar um link de pagamento pra ele eu acho legal essas duas plataformas, que é o Mercado Pago e o PagSeguro são duas plataformas que você consegue colocar a foto do teu produto você consegue colocar o título lá, o que é aquele produto os métodos de pagamento, você consegue colocar uma descrição do produto também e enviar pro cara, ó, tá aqui o link de pagamento, né? Então, o Mercado Pago é uma ferramenta só de recebimento, ele não é um marketplace você não anuncia o produto lá, mas você consegue colocar o teu produto e mandar o link de pagamento com algumas informações do teu produto então é legal, porque aí no Mercado Pago tem essa segurança pros dois lados pra quem tá comprando e pra quem tá vendendo porque pra quem tá comprando, tá comprando aquele determinado produto depois essa pessoa tem a segurança de que, pô, deu ruim de alguma forma ela entrar em contato com o Mercado Pago ou com o PagSeguro e falar ó, eu comprei esse item e não foi esse item que chegou e tal e o cara tem um pouco mais de segurança em resolver isso do que se fosse só um link pro cara pagar e não tivesse descrição nenhuma não falasse o que que ele tá pagando, né? Então, tem uma segurança aí pros dois lados, beleza?